Eu sempre esteve aqui comigo Sempre o meu melhor amigo O meu anjo, meu primeiro herói Sempre com simplicidade Sempre me dando coragem Mesmo quando a tristeza dói E hoje eu sinto na pele Tudo aquilo que eu sempre ouvi de você E eu quero ser pra minha filha Tudo aquilo que você me ensinou a ser Me ensinou viver Me ensinou sonhar E sempre que eu caí foi lá me levantar Me ensinou que eu posso até voar Mas nunca esquecer que eu tenho onde pousar Me ensinou a amar Pai, eu sei que o tempo passa E a vida quis fazer de mim um pai também E mesmo sendo tão recente De longe a gente sente o amor que aqui no peito tem E hoje eu sinto na pele Tudo aquilo que eu sempre ouvi de você E eu quero ser E eu quero ser pra minha filha Tudo aquilo que você me ensinou a ser Me ensinou viver Me ensinou viver Me ensinou sonhar E sempre que eu caí foi lá me levantar Me ensinou que eu posso até voar Mas nunca esquecer que eu tenho onde pousar Me ensinou viver Me ensinou sonhar E sempre que eu caí foi lá me levantar Me ensinou que eu posso até voar Mas nunca esquecer que eu tenho onde pousar Me ensinou a amar Me ensinou a amar Mas nunca esquecer que eu posso até voar Mas nunca esquecer que eu posso até voar Me ensinou a amar Me ensinou a amar Me ensinou a amar